Amor, meu amor, por tanto tempo esperei Para te ter em minha vida tantos cenários conheci Amor, meu amor, por tanto tempo esperei Para te ter em minha vida tantos cenários conheci Tentando te encontrar E hoje não me vejo mais sem o teu amor, sem o teu carinho Sem o teu olhar, sem teu sorriso Sabe, amor, eu te preciso tanto Tanto Sem o teu amor, sem teu carinho Sem o teu olhar, sem teu sorriso Sabe, amor, eu te preciso tanto Tanto Sem o teu amor, sem teu carinho, sem o teu olhar Sem teu sorriso Sabe, amor, eu te preciso tanto Tanto Sem o teu amor, sem teu carinho, sem o teu olhar Sem teu sorriso Sabe, amor, eu te preciso tanto Tanto Eu gosto do teu jeito meio de falar comigo Gosto do teu gosto, gosto de beijar teu rosto Gosto de tuas vestes, do teu alvoroço E da tua calma que me desarma Eu gosto de te ver me olhando com o olhar apaixonado Faz meu coração bater no peito acelerado Gosto de tudo em ti, meu bem Gosto do bem que você faz Eu gosto do teu amor, sem teu carinho, sem o teu olhar Sem teu sorriso Sabe, amor, eu te preciso tanto 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 Sem o teu amor, sem o teu carinho, sem o teu olhar Sem o teu sorriso, sabe amor, eu te preciso Tanto Tanto